E aí pessoal, estou aqui no aeroporto do presidente João, sou a senhora de Paraíba Estou aqui na Brasília, né? Sou daqui mais a um ano de lá, vim aqui a passeio, visitar minha família E é o seguinte, é o aeroporto que tem várias novidades Várias coisas que... Bom, pra você quiser... Vim aqui a passeio, né? Campina Grande Você que é da Paraíba Que mora em algum estado do Brasil Ou outro país, aqui tem várias coisas boas, entendeu? Então, uma das coisas bem legais que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte Às vezes a gente vem de algum estado do Brasil, de algum país pra cá A passeio E o que tem aqui? Assim, a família vem nos buscar, tem Uber, Taxa, essas coisas, não é isso? Então o que acontece? Aqui tem a opção de aluguel de carro, pessoal, aluguel Onde vocês estão vendo aqui, os carros da Moviba Movida, né? Ó, esses são os carros deles de aluguel, ó Tá vendo? Esses aqui, ó Esses E eu não tenho tantas certezas ainda Mas eu acho que esses aqui são da Localiza Eu acho É tanto que quando eu cheguei aqui eu peguei um Gol, né? Da Localiza Um Gol 1.6 2021 Aluguei Só que eu entreguei o Gol em outro localiza aqui no centro De Campina Grande Então, vou mostrar pra vocês aqui um pouco do aeroporto, né? Então quando você vir de outro estado Outro país, a passeio aqui Você pode vir aqui no aeroporto Você pode vir aqui na Localiza, na Moviba E alugar um carro, entendeu? Foi o que eu fiz, né? Peguei o voo lá em Campina Grande Lá em Brasília, né? E aí eu vim pra cá Pra minha cidade Que é a minha cidade Que eu sou daqui, mas não moro aqui O que que acontece? Ao chegar aqui, aluguei um carro Entendeu? Não precisou de Pegar Uber, pegar táxi A minha mãe veio aqui me buscar Com a minha família Ao chegar aqui, voltou comigo no carro Então Vou mostrar pra vocês Então aqui, ó Aqui tem O guichê, né? Da Gol Da Azul Que são dois É Aviançãs que operam aqui, né? Que é a Gol e a Azul Que opera Entendeu? Então Aqui você viu a Gol Azul Temos aqui E o aeroporto aqui é simples, né? É Pequeno Inclusive Ele está Ele está em reforma Está sendo reformado Pela empresa Aena É uma nova empresa Que É uma nova empresa Que está Administrando o aeroporto Entendeu? E aqui é o seguinte, né? Ali, ó Tem a Opção, né? Como eu falei Da Localiza E da Movipa E no caso Eu aluguei na Localiza, né? Eu sempre logo com a Localiza Eu sempre logo com Eu sempre logo com a Localiza É a Unidas Mas no aeroporto não tem a Unidas Então Eu aluguei na Localiza Então é isso aqui, ó Localiza Entendeu? Chega aqui, ó Você reserva o carro Ó A Movipa, Localiza e tal Então é isso Você reserva o carro Ao reservar o carro O horário de pegar Você vem aqui no aeroporto Pega o carro Na Localiza Enfim Só ir Pra não ser que ir Pro hotel Pro hotel Pro a casa A casa A casa de algum parente seu E é bem legal, né pessoal? Porque Como eu falei Eu sou daqui Eu moro em Brasília Já vim aqui já Umas outras vezes Já E sempre quando eu venho aqui Eu pego táxi Uber Só que Dessa vez foi diferente Eu tirei minha habilitação Recentemente E Acontece Já vim pra cá Habilitado E Já trouxe minha habilitação E o que acontece Aqui eu aluguei o carro E estou aqui Entendeu? O aeroporto tá em reforma Como vocês podem ver Está aumentando muito o aeroporto Inclusive Quando a pessoa vai desembarcar Do avião Ele vai sair por aqui Entendeu? É por aqui que ele vai sair Então é isso É um aeroporto pequeno Mas Então tá em reforma Daqui a pouco ele Vai ficar bem legal Aqui em cima É a parte superior do aeroporto Lá embaixo é o Primeiro andar, né? Aqui em cima é a parte superior Eu acho que é o É A parte de cima, né? E O que acontece? O avião vem, né? Lá Aquelas bandas lá de baixo Lá de cima ali, né? No caso Quando ele tá vindo de Recife Ele vem Por ali Ele vem por lá Aí ele faz a volta, né? Na cidade toda Por lá assim Faz a volta Pra baixar E vem Né? Segue reto nessa pista Lá na frente Ele faz a volta E Taxia aqui, né? Vem aqui na frente Ou aqui Ou ali Eu acho que ali é da Azul Que foi ali que eu desci E aqui deve ser da Gol Né? E é isso, pessoal O aeroporto, como eu falei, é pequeno Mas Pra quem mora aqui em Campina Grande Ou cidades próximas de Campina Grande, né? Dá pra você vir pra cá Tranquilo, né? E Fazer um passeio, né? Como eu falei Você que É de Campina Grande Da Paraíba Que mora em outro estado Mora em outro país Você pode vir pra cá Tranquilo Entendeu? Se você é habilitado Mais fácil ainda Porque você aluga o carro Lá na Localiza Ou na Moviva Dentro do aeroporto E você Segue com a sua família, né? Eu posso dizer assim Que Eu me sinto muito honrado com isso Muito alegre Muito alegre Porque Essa viagem Foi uma das viagens Que eu mais gostei Que eu amei muito Por quê? Porque assim Eu Tirei minha habilitação Recentemente Tem um ano e seis Muitos de habilitação E lá em Brasília Eu sempre aluga o carro Sempre aluga, né? Porque eu não tenho um carro ainda E Quando eu programo essa viagem Eu entrei Na nossa casa Da Localiza E foi legal Porque já disse Reservado Dato, horário Tudo, entendeu? Cheguei aqui Minha mãe já estava aqui Me esperando Minha mãe Já cheguei com a reserva Cheguei o carro lá Entendeu? E fui pro bairro Que minha mãe mora Chamada Borda Fongola Então Com o carro aqui Eu andei muito Bastante E legal tudo isso Porque se você Se você for pegar Uber For pegar taxi O que vai acontecer Que vai gastar mais Entendeu? Cada viagem que você fizer Então O que acontece Você pode Alugar um carro Assim Se você não é grande No aeroporto E pegar o seu carro E ir pra Pra você quiser Ontem mesmo Peguei o carro Fui pra João Pessoa Com a minha família Fui pra praia Muito bom Muito legal a praia Foi ótimo Demais Uma melhor das coisas Que eu fiz Na minha vida Levei a família Levei minha mãe Minha irmã Meu padrasto Meu cunhado Então foi muito bom pessoal Então Fica aí essa opção Se você é habilitado Não precisa Não precisa Chamar Uber Táxi Se você quiser Mas se você tem condição Se você se programar É só Ir lá embaixo Localiza pelo carro Ou na Movipa Você pode escolher Localiza A Movipa E pronto Entendeu? E curte a sua família Então pessoal É isso Daqui a pouco Tá chegando meu vô E parte pra Brasília Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço